Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Josilma Salviano e continuando a nossa série a vida no seu rosto, né? Fisiognomia. Vamos falar hoje sobre as três principais raças. Então nós temos três principais raças primárias que deram origem, na verdade, às cores raciais. Mas com o comércio e a mistura dos povos em geral, surgiram novos tipos e novas cores, digamos assim. Mas com a mistura das pessoas, acabou surgindo novas raças. Mas as três principais primárias continuam sendo a base e é o que nós vamos comentar hoje. Os caracteres físicos ou características principais que definem os seres humanos são? São os traços esqueléticos e os traços superficiais. Nos traços esqueléticos, aí são medidas, né? O tamanho do crânio, da mandíbula, do rosto, o formato do rosto, a arcada dentária, todo o esqueleto, né? Do corpo, na verdade, em si, dos membros inferiores, dos membros superiores. E quanto às características superficiais, aí são a cor do cabelo, a sua cor da pele, a cor dos olhos, as pregas nos olhos e o formato também da boca. E quais são, na verdade, as três raças primárias? A primeira é a mongoloide. A mongoloide são aqueles que têm os olhos obligos, ou seja, aqueles olhos, né, puxadinhos. Estão eles as raças japoneses, chineses, coreanos e por aí vai. A pele mais amarelada, cabelos escuros, né, cabelos pretos e lisos e olhos também escuros. A segunda raza seria a negróide, onde apresenta pele escura, olhos negros, né, cabelos crescos, lábios mais grossos e a mandíbula também mais, é, saliente, mais pra frente. O terceiro grupo são um dos calcascoides. Eles têm pele pálida, podem ter, na verdade, as três cores, né, cabelos escuros, cabelos pretos, castanhos, loiros, ruivos e os olhos também podem variar de cor, então olhos castanhos, pretos, verdes, azuis, castanhos, esverdeado, cor de mel, né, e por aí vai. Esse grupo, ele compreende o grupo albino, nórdico e mediterrâneo. Gente, como Deus faz tudo perfeito, né? Então, se vocês observarem essas três raças que eu falei, essas três cores de raças, porque, na verdade, raça mesmo só existe a raça humana, então a gente não deve discriminar as pessoas por cor, religião, esse tipo de coisa. Então, raça, a gente tá falando aqui só pra definir as cores. Pela perfeição, o rei de Deus, no universo, você vê que cada um mora, né, habita mais aquela determinada região e aquele país onde o clima também favorece esse tipo de pele, de cabelo, por exemplo, nos países mais frios, vocês veem que tem mais loiros de olhos claros e pessoas de peles mais claras, porque lá o sol não é tão intenso e há mais neve, gelo, frio. O que se pode perceber é que esse tipo de pele se adapta mais aos climas mais frios, tanto que os maranhenses, por ser muito quente, né, o maranhão, e por eles virem de países estrangeiros, né, vem, né, as origens, eles são muito mais loiros, brancos, albinos, e aí eles têm problemas de câncer de pele. Dizem que a maior incidência de câncer de pele é no maranhão. Já os negros da África, você vê que lá é bem quente, bem quente mesmo, então tem, né, de torrar os miolos, como dizem, e a pele deles, mais escura, se adapta melhor àquele clima, já que o sol para um loiro poderia causar câncer de pele, como eles têm pouca pigmentação, não aguentariam tanto, embora a gente saiba que existem loiros morando na África, existem negros morando no Japão, e por aí vai, mas eu estou falando que em questão de onde se originaram, e onde eles moram, onde eles habitam, em sua maior comunidade, as características físicas deles se adaptam justamente para esse tipo de clima, na verdade, e os povos dos Árticos também, costumam ter pele mais claras, mais cabelos mais claros também, e olhos. Já aqui no nosso Brasil, que é um país tropical, que aqui nós temos de tudo, e justamente nós aqui também temos uma maior diversidade de raças, né, então nós temos as três, nós temos a mongoloide, a negroide, e a causcazoide, porque o nosso país, ele comporta e abraça, né, todo esse tipo de estrangeiros que vêm para cá, o nosso clima, por ser também variado, essas pessoas também se adaptaram justamente nos ambientes onde elas podem melhor sobreviverem ou viverem, né, por exemplo, no Paraná, nos estados do sul, as pessoas, pelo que eu viajei para lá, as pessoas também têm olhos mais claros, pele mais clara, cabelos loiros ou ruivos, e vêm de onde? Descendência? Né, europeia ou de outros países, e lá também é mais frio. Na Bahia, por exemplo, que é mais quente, a gente pode observar que tem a raça, né, negróide, então tem mais habitantes lá negros, embora, como eu já falei, em todo o país, há diversidade. Então, e no Amazonas, no Amazonas, nós temos o quê? Nossos índios. Se a gente observar, eles têm características próprias, né, entre rostos, os cabelos mais lisos, a pele. Então, é uma característica que provavelmente se adaptou, foi passado, se adaptou, e também foi passada de geração em geração, sobrevivendo dentro daquele estado, daquela região. O nosso corpo, ele pode se adaptar conforme o clima também. Ele é mudado geneticamente, conforme o clima, conforme a nossa alimentação, e conforme o nosso DNA. Inclusive, algumas vacinas já estão fazendo isso, né, conforme você vai tomando vacinas, medicamentos, vai modificando o nosso DNA. O clima, por exemplo, no verão, o nariz tende a alargar, por quê? Para poder respirar melhor, porque o ar está mais seco. E no inverno, o nariz tende a contrair, a fechar mais, por quê? Ele precisa proteger os pulmões para não se resfriar. Olha que legal! E se você colocar uma foto e você dividir o seu rosto, né, no meio, você vai ver que nenhum lado é igual ao outro. Você vai ver pessoas diferentes, né? O nosso olho não é igual ao outro. Nada desse lado é igual ao outro. Por quê? Quando nós nascemos, quando veio o espermatozoides, ele trouxe do pai 23 cromossomos. E a mãe veio também no óvulo dela 23 cromossomos. Então, se uniram esses 46 cromossomos para nos formarem. E quando nos formaram, é claro que há essa união dos 46 cromossomos e que nos divide para parecer parte com o pai e 23 partes com o pai e 23 partes com a mãe. Então, até nisso, né, há a divisão certinha para que a gente possa herdar de nossos pais, de nossos progenitores, a herança hereditária e que nós possamos expressar também essa aparência física. E muitas vezes também é emocional, que é o que causam as doenças, que eu falo disso em outros vídeos. Mas aí, só para explicar por que um olho é diferente do outro, por que uma parte do nosso corpo é diferente das outras. Tanto que, no lado segundo, a fisiognomia e os estudos de psicologia, o nosso lado direito, na verdade, representa a mãe e o nosso lado esquerdo representa o pai. Então, todos os sintomas de doenças que a gente sente do lado direito são problemas com a mãe e do lado esquerdo é problema com o pai. Ah, mas eu não tenho problema com o pai. Mas vê que lá na infância aconteceu alguma coisa. Bom, mas essa aula de fisiognomia não é de doença. Só para constar que a gente carrega a herança hereditária, a herança de saúde, a herança que, na verdade, a hereditariedade... Ah, eu tenho uma doença, mas é genética, é hereditária? Na verdade, é hereditariedade de pensamentos. E não só a gente traz de nossos pais, mas a gente herda também de nossos antepassados. Então, quantos deles, né, nós não temos. O meu pai, por exemplo, era descendente de índio, mas era loiro, quando ele era criança, né? Loiro de olhos verdes. A minha mãe já tem cabelo e olhos castanhos, mas tem a pele mais clara, que é a do meu pai, que já era mais morena. O meu avô era, por parte de pai, era loiro de olhos azuis e a minha avó era morena. Por parte da minha mãe, os dois eram brancos, mas tinham os cabelos escuros e os olhos também. E a gente traz, né, toda essa genética dentro da gente, essas características físicas que a gente também passa para os nossos filhos. Por isso que é bem interessante a gente aprender e a visualizar, né, o nosso rosto para conhecer a si mesmo também. A sua vida no seu rosto. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.